O relacionamento poderoso, saudável, é quando a minha fidelidade, ela não é um sacrifício. É quando a minha fidelidade é um prazer. Eu tenho prazer de ser fiel. Por quê? Porque eu poderia estar em outro lugar, mas eu escolhi estar ao lado de quem eu estou. E eu me sinto privilegiado. Talvez o que falte nas relações modernas é celebrar a pessoa que está com você. A pessoa que está com você não é apenas fonte de prazer. A pessoa que está com você não é apenas fonte de sexo, de comida na mesa, fonte de dinheiro na conta, fonte de um carro confortável. A pessoa que está de você, ela vem de uma trajetória, ela vem de uma jornada, ela tomou muita porrada, ela também é uma vencedora. E estar ao lado de uma pessoa que, assim como você está lutando contra os próprios desafios, contra os próprios dias maus, contra as próprias inseguranças, e ainda assim, ela está do seu lado, é motivo de celebração. E quando você celebra, você passa a ser grato pela pessoa que você tem. E sabe qual que é o problema? Quando você não é grato pela pessoa que você tem, naturalmente essa pessoa vai embora. Aí alguém vai falar que a vida leva, ou que Deus tira. Mas o fato é que o fato de você não ser grato a ela enquanto você tem, faz com que você sinta muito depois que você perdeu.